Carleano Divulgações Que o coração palpitou Só não dança quem não quer Se está sobrando mulher foi Vaneirão quem mandou Dá-lhe gaita no compasso O salão tem muito espaço Se a moça aceita o convite É só correr pro abraço Dá-lhe gaita no compasso O salão tem muito espaço Se a moça aceita o convite É só correr pro abraço Segura o vaneirão na cabeça Alegria contagiante Pelo salão se espalhou A gaita chora baixinho A mágoa de um tocador Aproveite minha gente Que o bando começou Só não dança quem não quer Se está sobrando mulher Foi vaneirão quem mandou Dá-lhe gaita no compasso O salão tem muito espaço Se a moça aceita o convite É só correr pro abraço Dá-lhe gaita no compasso O salão tem muito espaço Se a moça aceita o convite É só correr pro abraço O salão tem muito espaço O salão tem muito espaço Vinha pula pra moçul Com a madrinha que é E o cumpadi baribu Nasceu um burro e bem lindinho O problema era só Dar o nome deste cuero Sobre o nome E o cumpadi baribu E o cumpadi baribu Nasceu um gaita no compasso Pra tocar num sururu Sapeca, uma cordão Só escutava o zum zum Mas quando ele abriu o pé Só se ouvia E uma cruzada na gana Misturada com o chico Nasceu um gaita no compasso Pra tocar num sururu Sapeca, uma cordão Só escutava o zum Mas quando ele abriu o pé Só se ouvia E uma cruzada na gana 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 Esse gaiqueiro que eu falo é dos vagos de abacaria Tem muitos fãs da goela e até clarear o dia Dançando e cantando assim ele arruma uma guria E tanto ouvir o tocar e ligar a mesma mania E o que eu falo é dos vagos de abacaria